Fala galera, beleza? Tô aqui com o Gui, a gente vai gravar e falar um pouco, mostrar um pouco pra vocês do novo Oddman Monster. A gente já gravou do NZ5 Jr. e do Micro. Tá, então do Micro aí quem viu foi o primeiro vídeo que a gente soltou, né? Sim, tava de férias, né? Descansando. É, descansando mais ou menos o que a gente gravou, né? Vai tá valendo. É, e bom, o Monster é mais um dos quatro modelos novos, né? Sim, sim. São quatro modelos. Então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, vocês estão vendo aí os takes que o nosso cameraman Guilherme fez. Música 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 Música